Olá, temos aqui um Peugeot 306 do ano 2000 e vamos substituir as colunas. Vou-vos mostrar como é que elas estão e a suspensão já desapareceu. Vamos substituir por umas colunas coaxiais da Rádio Mobile. Reparem que as próprias colunas originais já têm aqui uma fita para ajudar a isolar melhor entre a quartela e a própria coluna. E vamos utilizar uma ficha de coluna específica para este modelo. E pronto, já estão a trabalhar. Vou-vos mostrar. Já temos as colunas da 6ª instaladas. Para elas ficarem aqui corretamente, teríamos que pôr um espaçador para elas virem mais para fora e depois utilizámos uma grega. Depois nós tivemos esta situação. Não era isto aqui o que o meu amigo queria. E o que ele na realidade precisava é que tenha as grelhas originais porque isto é o carro de trabalho dele. E então, vamos fazer uma coisa diferente daqui. Vamos reduzir o tamanho. Vamos aplicar um espaçador e colocamos umas colunas de trelo. E apliquei também a esponja tal e qual como tinha a coluna original. Vamos lá. E assim já temos a 2ª coluna instalada. A mesma situação. Espuma na coluna. Espuma também no espaçador. Para evitarmos o cancelamento. Aqui a grelha original. E assim resolvemos as colunas dentro dos espaços originais para não haver qualquer problema. Ou entramos ao sítio do automóvel e batemos com a perna. Ou deixámos cair qualquer coisa que danifique também a coluna. Por isso, se tiver alguma dificuldade na vossa instalação, saiba que nós temos espaçadores específicos ou outros para fazer essa função. Se tiver alguma dúvida, não hesite a contactar. Obrigado.